23 anos a construir esperança e a dar as mãos aos imigrantes em risco de exclusão social. O Centro Padre Alves Correia nasceu da iniciativa dos missionários do Espírito Santo. O CEPAC nasce da ligação afetiva que os imigrantes têm com os missionários e vice-versa, sendo que os missionários do Espírito Santo estiveram nos seus países de origem, seja na Guiné, Angola, Santo Mãe e Príncipe. E aquela que começou por ser uma resposta informal dos missionários pelos anos 70, 80, formaliza-se nos anos 90 na IPSS Centro Padre Alves Correia. O CEPAC acompanha imigrantes da região da Grande Lisboa e disponibiliza diferentes tipos de apoio. Podem ser o apoio jurídico, tem a ver com o trabalho, tem a ver com os seus documentos, o apoio nas formações, no emprego, aulas de alfabetização, apoio na saúde, apoio alimentar na oficina de costura e no apoio também em vestuário. A aula de português é muito boa para mim, porque na altura que eu chego aqui não sabia escrever, não sabia ler, agora tudo está melhor. A instituição apoia imigrantes provenientes de vários países. Este que começou por ser um apoio a países dos PALOPs é hoje um leque muito aberto. Temos pessoas que podem vir da Índia, da Rússia, da Ucrânia, da Roménia, Nigéria, Senegal e depois destes países que nós conhecemos por ligações afetivas, Moçambique, Angola, Santo Mãe, Príncipe, Guiné, etc. Gostaria de agradecer e louvar essa associação e a iniciativa que eles têm de apoiar os imigrantes. As pessoas que ficam desamparadas aí é acolhido, é de louvar e agradecer mesmo. Em 2012, tive um problema financeiro e depressivo. Fui encaminhada para o CEPAC através da ENOTDEA e da Junta da Freguesia do meu bairro, do qual fui muito bem atendida, são muito simpáticos, sempre me trataram muito bem e me ajudaram em tudo o que foi possível, até mesmo CEF, jurídico, apoio alimentar e etc. Até hoje eu continuo com eles, adoro vir cá, a gente se sente familiar, amigos. Todos os serviços prestados pelo Centro Padre Alves Correia são gratuitos, por isso pretende crescer para poder ajudar mais pessoas. Precisamos de alargar a nossa rede de parcerias com mais empresas, que aceitem dar formação aos imigrantes que estão connosco e recebê-los na empregabilidade. Precisamos igualmente de alargar a nossa boutique social para a loja social, para isso garantir mais a nossa autossustentabilidade financeira. 40 voluntários tornam possível a missão do CEPAC, lutar pela integração de quem procura uma nova vida. Legenda Adriana Zanotto